Neste fim de semana aconteceu a final do Campeonato Municipal de Futebol Adulto. Depois de anos de tradição, com a final sendo disputada entre Serra Nova e Guarani, a equipe rubro-negra enfrentou o JP, que foi a surpresa da competição. A final inédita movimentou o estádio Carlos Costa Monteiro. De um lado, o Guarani três vezes campeão do Campeonato de Futebol Adulto e do outro, o JP, a surpresa da competição, que terminou a primeira fase em sétimo lugar e desclassificou o líder invicto, o Serra Nova. No primeiro tempo, a vantagem foi do Guarani, que marcou o gol aos 23 minutos com o Rayate. Fez a filhinha, clareou, vai bater e bateu, para o Rayate, vai gol, quando o gol entrou é gol! Gol! Mas no segundo tempo, o JP deixou tudo igual com o gol do capitão Leandrão e levou a torcida do JP à loucura. O JP foi decidido nos pênaltis. O JP começou mal, Zezinho chutou para fora. O Guarani estava em vantagem até a terceira cobrança da equipe. O jogador bateu fraco e o goleiro Dario não deu chance. Vai bater, vai de pé na esquerda, preparou, bateu, goleiro, catou, segura firme! Com o empate, também nas cobranças de pênalti, a pressão aumentou. Giovani bateu o último pênalti do JP e Matheus Ayate defendeu. Bateu, bateu, goleiro, defendeu! O gol da vitória do Guarani foi marcado por Paulinho. Com o empate, preparou, correu, bateu, bateu, entrou, é gol! Gol! Guar, 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 Guarani! Guar, 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 guar! Obrigado.